Bom dia galera do canal, hoje vamos com mais um review aí com o Ricardinho Vou mostrar hoje pra vocês essa máquina da Cannondale FSI Carbon 5 2018 gente, segue a vinheta Então galera, essa é a máquina do nosso preview de hoje Cannondale FSI Carbon 5, lançamento 2018 aí da Dorel gente Essa bicicleta, ela é muito top, você olhando essa bike, você não, tipo assim Não tem ideia da quantidade de opções e tecnologia empregada em cima dessa bike gente Eu até fui atrás de alguns tutoriais pra comentar sobre as características básicas dessa máquina gente Um dos pontos que eu achei bem legal é esse sistema integration, system integration, ou seja, o SI Isso quer dizer gente, que esse frame, esse quadro, ele é adaptável àquela suspensão left Que é uma suspensão que ela fica com o braço só do lado esquerdo gente, é uma suspensão muito show Nesse modelo da Carbon 5, ela vem equipada com uma RockShock Riba RL de 100mm gente Uma suspensão que eu particularmente curto muito, a leitura dela, o peso dela, a sensibilidade Mas lembrando, esse é um quadro que ele é adaptável à suspensão left Seguindo aí gente, nos detalhes dessa bike muito show, nós temos um monobloco em fibra de carbono Onde o peso disposto no site da Cannondale gente, é que no quadro M, no quadro 17, é aproximadamente 11,4 kg No caso desse modelo em questão aqui, que nós estamos apresentando o 19, eu dei uma pesadinha, ele é um pouco mais pesado Tá gente, mas é característico pelo tamanho do quadro Aqui temos um detalhe na transmissão desse canhão gente Pé de vela Cannondale mesmo, tá gente Um pé de vela muito bonito ao meu ver Com 32 dentes na dianteira Transmissão traseira aqui Câmbio Zera gente, Shimano XT No K7 11,46 de 11 velocidades Peneu Schwalbe, muito top gente, um Race Hoff Tá aí gente, Race Hoff E as rodas WTB, eu particularmente gosto muito dessas rodas gente Acho umas rodas muito rígidas Um pouquinho pesado, mas é uma roda muito legal Tá, temos ali ó, no frame Um detalhe que foi interessante que eu pesquisei gente O Asymmetric Integration Ou seja, ela tem uma geometria gente Na construção desse quadro Em que na linha de corrente Ele transmite, ele joga um pouco mais pra fora Fazendo que Você não precise gente Mexer no guarda-chuva da roda Pra você instalar perfeitamente Essa, qualquer tipo de roda nesse quadro Então assim, a bicicleta fica mais ágil Ela responde melhor E fica uma bicicleta muito, muito, muito mais rápida na traseira gente É uma bicicleta muito massa Temos ali, Selim Selim da Cannondale Selim da Cannondale É uma bicicleta muito, muito top gente Temos ali alguns detalhes no grafismo da bicicleta Que é o System Geometry Que é as partes integradas dessa bicicleta gente É como eu falo Ela já vem com o próprio pé de vela Cannondale Nesse frame Que vem uma suspensão simples Ele é integrado Ou seja, ele tem a parte de adaptar A left a essa bicicleta Ou seja É uma bicicleta muito rápida Gente, é uma bicicleta muito confortável E ela tem um custo-benefício bem legal É uma bicicleta que eu acredito Que pra 2018 Vai ter muito canhão desse nas competições O meu feedback Sobre essa bike Após fazer um teste bike com ela aí Sentir uma bicicleta confortável Como já é característico de um monobloque em fibra de carbono Uma bicicleta muito rápida de resposta pra arrancar Uma bicicleta gostosa pra subir Um guidão aí bem largo Uma plataforma bem legal Ou seja, gente É aquela ideia de preferências por marca Mas a gente tem que admitir uma bike quando ela é legal Então assim A Cannondale Matou a pau na Carbon 5 aí pra 2018 Tá, gente? Uma bike muito show Ricardinho recomenda Tá, gente? Ricardinho recomenda E... Vamos aí Vamos apostar aí nas Nas grandes marcas aí pra 2018 E eu acredito que essa será uma grande pedida Uma bike que vai brilhar no cenário aí do XCM pra 2018 Então, galera Fechamos mais um review aí com o Ricardinho Espero que tenham gostado Deixa o curtidinho aí no canal Gente, feliz ano novo Que Deus abençoe vocês E... Pra 2018 é nóis! Tchau! Tchau!